Música Fala galera, grande abraço, alô internautas, sextou e hoje o pré-jogo de uma jornada que promete, uma jornada especial. Primeiro porque teremos o clássico das multidões com as duas torcidas liberadas, 1.200 ingressos à disposição da torcida azulina e os demais ingressos, claro, mando de campo do Clube de Regatas Brasil, a sua maioria, né, lá em sua maioria, torcedores regatianos. E no jogo da volta, quarta-feira, será o contrário porque teremos jogo do CSA com o CRB, comando de campo dos azulinhos. Na primeiro jogo da outra semifinal, o Asa saiu na frente jogando no estádio José Gomes da Costa, o baixinho Marcinho deu números finais à partida e aí o Asa venceu por 2x1. O Feijão não jogou porque estava cumprindo suspensão automática. É o Muricy do técnico Jadson Oliveira e o Asa do Jota, que assumiu o comando técnico do Alvinegro Gigante após a saída do Arnaldo Lira, o famoso técnico Patinha. E é especial por causa desses dois jogos. E especial também porque neste final de semana o Na Rede pode chegar, atingir a 100K. Sabe o que é isso? Não é 100 potássio, não. Na tabela periódica o K, que é o potássio. Não é isso. 100 mil integrantes, 100 mil inscritos, 100 mil internautas que acreditam no nosso trabalho. Então obrigado a você. E de início, o pontapé inicial de direita, de esquerda, Gabriel Teixeira do Entretenimento. Grande abraço para você. Boa noite. Seja bem-vindo. Depois do sorteio da Copa do Mundo, o Brasil estreando contra os Sérvios, é a vez do nosso campeonato, o Campeonato Alagoano, que está chegando à sua reta final, hein, Gabriel? É isso. Muito boa noite, Rodrigo Veridiano, JP, o estagiário, todo mundo ligadinho aqui nessa jornada, né? Os dois times, CSA e CRB, se enfrentando amanhã. CRB mandante no jogo de sábado e quarta-feira, em Veste, né? O CSA passa a ser mandante e teve a liberação, além da torcida mista, também as arquibancadas baixas, né? Que estava em trâmite, né? O pessoal, diretoria do CRB e do CSA, tentando entrar num acordo com o Estado e conseguiram, então, a liberação. Vai ter torcida na arquibancada, baixa R$10,00 o valor, né? Eu estou, inclusive, querendo que você fale logo, porque até eu que vou trabalhar, vou querer terminar o programa logo para correr, para comprar mais cinco ingressos para a gente distribuir, sortear R$10,00. Só não vai quem não quer, né, Gabriel? Pois é, então fica favorável, né? O pessoal estava reclamando do preço dos ingressos. Houve aí uma baixa nos dias de quarta e quinta-feira. Hoje e amanhã, o ingresso da arquibancada alta permanece R$50,00, mas a pessoa que quer ir para a arquibancada baixa pode ter aí uma acessibilidade maior, pagando apenas R$10,00. Então, um clássico muito interessante para a gente acompanhar. O CRB vem aí tentando uma nova ascensão. O CSA está bem, apesar da eliminação da Copa do Nordeste, ainda está na Copa do Brasil e acabou a primeira fase do Campeonato Alagoano de forma invicta. Então, vai em busca de mais um título. Seria o segundo em sequência. O CRB buscando também voltar a vencer o Campeonato Alagoano. Tá certo aí. Esse é o Gabriel, que além de tudo isso, hoje se completa um ano da gestão do presidente do CRB, Mário Marroquim. E não é mentira, não. E o dia 1º de abril, um ano que o Mário Marroquim e a sua direção estão à frente do Clube de Regatas Brasil. E foi muita pressão, porque o CRB, desde a segunda-feira, anunciou ingressos a R$50,00, R$100,00 o ingresso, e meia entrada, irredutível, bateu o pé. A torcida, a imprensa, as páginas fizeram pressão e o ingresso diminuiu. Tiraram mais R$20,00, deixaram R$30,00. E hoje, arquibancadas baixas liberadas, R$20,00 inteira com R$10,50, R$10,50. R$10,00 para um clássico que você só poderá voltar a ver, além do segundo jogo no Campeonato Brasileiro da Série B. E que vai definir um dos dois para a grande final. Não teremos esse ano a final entre CRB e CSA. Lógico, óbvio, os dois estão disputando a semifinal. JP, meu querido Falcon aqui do Na Rede. Hoje tivemos o sorteio, nós participamos, Brasil e Sérvia, mas voltando para a realidade do nosso futebol. Rei Pelé com problemas, mesmo assim liberado. Duas torcidas, como falou o Gabriel, Azulinos e Regatianos. E, além disso, Asa e Muricy. Muricy e Asa para definir quem passa para a grande final da competição. Reeditando o que aconteceu em 2016, 2018 e também em 2019. Pois é, boa noite, Veri. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que acompanham. É reta final de Alagoano muito importante, né? Na semifinal, primeiro jogo da semifinal entre Muricy e Asa. O Asa conseguiu uma vantagem importante. Vai jogar agora em seus domínios precisando de apenas um empate. É um jogo muito mais importante do que apenas o Alagoano, né? Gera um calendário para a próxima temporada. É uma vaga aí para a Série D da próxima temporada. Então, é um jogo que vale muito, tanto para a Muricy como para o Asa. Falando do clássico de amanhã, teve todo esse problema, né? Desde o jogo entre esporte e CSA, que teve parte ali da arquibancada, que teve um probleminha que poderia gerar algum risco ali para quem tivesse sob a torcida do esporte na situação. CSA e Paissandu, né? Teve também a grade ali também. Também. A grade foi antes do jogo do esporte. Uma semana antes. Isso. E já era um sinal, né? Eu já vi pessoas sendo levadas no palco show de rock. Mas a grade sendo levada pelo povo, até lá foi a primeira vez, né? Pois é. Então, é uma preocupação, mas terminou que foi liberado aí as duas torcidas. Esses times, os dois times, né? Chegam em situações bem distintas, né? O CSA fez um campeonato alagoano bem regular, positivamente, né? Foi líder com tranquilidade. O CRB deixou para resolver na última rodada. Um jogo complicado contra o CSA. O que retrata também, o alagoano retrata muito bem o que está sendo a temporada para as duas equipes. O CSA fez uma boa Copa do Nordeste na primeira fase. Terminou caindo ali para o esporte. Está fazendo aí uma Copa do Brasil tranquila, né? Passou com tranquilidade sobre o Paissandu. E, por outro lado, o CRB encontrou alguma dificuldade. Terminou sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil para a portuguesa. Também teve uma boa campanha, olhando agora o lado positivo do CRB. Teve uma boa campanha na Copa do Nordeste. Terminou passando ali de forma histórica contra o Ceará. Isso pode dar uma certa moral para o CRB nesse jogo. E é clássico, né? Apesar de a gente encontrar um jogo muito mais encaixado do CSA. O Mozart conseguiu, já desde a temporada passada, encaixar ali e encontrar o estilo de jogo do CSA. Que é muito bem definido. O CRB tenta ainda encontrar o melhor jeito de jogar. Mas é clássico, né? Mesmo o CSA estando no melhor momento, o CRB pode fazer frente, sim. Acertem isso aqui, Gabriel e JP. Daqui a pouco a gente vai abordar muito mais esse assunto. A questão de terminar em primeiro ou em quarto, terminou não adiantando muito no Clássico. Para o Asa foi bom, porque o Asa foi o segundo, venceu o jogo na casa do adversário. E vai decidir em casa, podendo jogar pelo empate. Porque se for o mesmo resultado a favor do adversário, teremos os tiros livres da marca da Cal. Os famosos pênaltis, não há vantagem para ninguém. Já no Clássico, estádio Rei Pelé, campo neutro. O CSA foi o primeiro, o Asa o segundo, o Muricy o terceiro. E o CRB se classificou no finalzinho, lá na Bacia das Almas, com o gol do Igor de cabeça, lá em Palmeira dos Índios. Um jogo dificílimo. Então não adiantou muita coisa, pelo menos até agora, o CSA ter sido o primeiro. Adiantou por causa do mando. Vai decidir com a torcida a seu favor, a maioria de torcedores azulinos também. Mas já que não tem vantagem, esses jogos no Rei Pelé acabou não influenciando tanto. Até porque quem tem vantagem, por causa do mando da torcida, isso já aconteceu com os dois. O CRB teve o mando do segundo jogo, ganhando a primeira partida. E o CSA foi lá e foi campeão. E já aconteceu também ao contrário. Com o CSA lotando o Rei Pelé, jogando por empate, o CRB foi lá, ganhou e foi campeão. Então... É, e na primeira fase da Lagoano, foi torcida única. Agora teve todo um problema, teve toda uma discussão. Vai ter as duas torcidas, né? O campo é neutro. A presença da torcida aqui pode fazer alguma diferença. Mas aí é muito... não tem uma vantagem como existiam em outras competições, em outros estaduais. Empate vai ali para o tiro da marca da Cal. A vantagem que existia até o ano passado já não existe mais, né? Ano passado, dois resultados iguais passava quem tivesse feito uma boa... uma melhor primeira fase, né? No caso, se acabar os dois jogos empatados, o CSA passaria porque terminou melhor a primeira fase. Mas essa vantagem já não existe, então basicamente nenhuma vantagem. Só o fato da torcida mesmo, né? Mas o mesmo estádio, o mesmo campo, só muda mesmo o número de torcedores, né? E olha só, o que aconteceu foi o seguinte. A juíza Esther Manso autorizou a entrada de regateanos e azulinos no jogo deste sábado. As duas torcidas estavam garantidas. Aí o Ministério Público entrou na parada. E desde anteontem, as duas torcidas foram proibidas. Ou seja, só a torcida foram proibidas, né? No caso, as duas torcidas juntas no estádio, né? Não as duas torcidas proibidas porque aí o estádio estaria vazio. Apenas a torcida do Clube de Regatas Brasil. E agora há pouco, a juíza Esther Manso deu a sentença, né? Os torcedores de CSA e CRB poderão ir ao Rei Pelé. A juíza Esther Manso negou o pedido do Ministério Público e manteve a presença das duas torcidas. Além de permitir a presença de regateanos e azulinos, Esther liberou ainda a abertura do setor de arquibancadas baixas para o mandante nos dois jogos. Mas sem aumentar a atual ocupação máxima do estádio de 12 mil pessoas. O Rei Pelé, que cabe 17 mil pessoas, mas por questões de segurança 12 mil, por alguns problemas também que o estádio Rei Pelé passou. Alegando problemas estruturais no estádio, os promotores de defesa do consumidor solicitaram na última quinta torcida única, nas partidas que valem vaga na decisão do estadual. O julgamento do caso foi feito nessa sexta-feira. E o jogo vai acontecer com transmissão da equipe na rede a partir das 17 horas. Inclusive, agora há pouco, eu, ao telefone, conversei com o presidente executivo do CSA, Omar Coelho, que ainda disse que recurso cabe. Mas, pelo adiantar da hora e porque o jogo, agora a gente já tem, né, a hora que a gente está falando, menos de 24 horas para a partida. Creio que não dá tempo para mudar, porque aí seria demais. Torcedores do CSA já estão se mobilizando. E o presidente Omar Coelho disse, ó, cabe sim recurso. Mas ele é o homem do direito, né, já foi o presidente da OAB. E todos os assuntos jurídicos também estão por dentro. Então é muito difícil de ser derrubado agora. E aí, Gabriel? Se for derrubado, seria para a próxima semana só, né? E aí acabaria prejudicando. Porque mesmo 24 horas para o jogo... Então, mas aí quarta-feira tem o jogo da volta e pode prejudicar a torcida do CRB, né? E ela liberou hoje para os dois jogos. Para os dois jogos, mas pode ser... É, o que o Gabriel está comentando é que não dá tempo, provavelmente não vai dar tempo para esse jogo de amanhã, mas para o jogo que o CSA teria o mando, né, tem o mando no caso, pode ser que complique um pouco mais. É uma situação delicada, né? Porque o estádio já apresenta sinais que não tem condições de receber torcida, né? Acho que até a torcida única já seria... O estádio está aí escorado. Foram as palavras do Omar Coelho naquele dia que a gente entrevistou. É, e já demonstra sinais que nem para a torcida única cabem condições. E aí vai ter a questão da torcida visitante também. Tem a questão de segurança, né, para impedir que haja um contato, que haja um confronto entre as duas torcidas. Então, tem ainda esse ponto, né? Porque a gente sabe que o clássico das multidões sempre gera uma certa preocupação em relações a brigas e o que acontecem fora do campo e por ter agora essa abertura para ter a torcida tanto do CSA como do CRB dentro do estádio gera uma outra preocupação também. E você, que é o nosso internauta, você vai ao Rei Pelé, tem coragem de ficar ali? Porque, segundo algumas pessoas, a imprensa está fazendo terrorismo. Poxa, cai a parte lá da fachada. Que, segundo aqui a minha digníssima futura pretendente, disse que não é reboco. Gostou dessa? Diz que não era nem reboco, nem fachada. Depois tem o problema da grade. E é a gente que está exagerando, pô. Quem frequenta o estádio Rei Pelé e presta um pouco mais de atenção, o gramado é um dos menores dos problemas, né? Na questão de segurança, você não vai ter ninguém se ferindo por causa do gramado. Até pode ter uma lesão, né? É, mas no sentido de um reboco cair, né? E a gente só observou. Tipo, sinal, a fachada caiu justamente aonde ficaria o pessoal da arquibancada baixa, né? Então, é complicado, né? A gente avaliar dessa forma por toda a situação. Eu fico meio indignado porque a gente teve dois anos aí sem público, né? E poderia ter feito alguma reforma durante esse período, mas aparentemente não houve. E aí voltou a torcida, enfim, secretaria diz uma coisa, enfim. Até porque os trabalhadores, né, que poderiam estar trabalhando também tiveram que parar, né? Sim. Por causa da pandemia. Agora, pelo protocolo, depois, por exemplo, ano passado, quando deu um pouco mais de alívio, né? Poderia ter feito alguma coisa, né? E, segundo a secretaria, vai levar, sim, até o final da temporada, porque não tem como paralisar, né? O gramado vai manter, tem Série B aí toda temporada, então vai ter que levar, sim, a gente não sabe em que condições, né? É, e a informação de que o Flamengo está tentando levar o jogo contra o Autos, o jogo da volta, provavelmente não vai jogar no Rio de Janeiro, aqui para o Nordeste. Então, quem está pensando o Rei Pelé, sinceramente, esqueça. Porque tem a Arena das Dunas, tem a Arena Pernambuco, tem estádios que foram remodelados, reconstruídos para uma Copa do Mundo e dificilmente viria para cá. Vamos falar do jogo? Vamos falar do CRB e do CSA? E nós temos, antes de falar das prováveis, antes de falar do Clube de Regatas Brasil, também daqui a pouquinho a arbitragem, porque nós teremos uma atração. Lembrou bem o Gabriel. O Gabriel, ele, Anderson Daronco, tem o Vin Diesel, que é o Jean-Pierre, nós temos o Daronco, que é o Pitana do Brasil, né? E eu tenho uma informação bombástica, viu, estagiário? Posso dizer agora da arbitragem ou do final, estagiário? Informação bombástica, que pediram o ato de fora e, segundo informações, teriam oferecido que o Pitana vai estar aqui para ver e parece que não aceitaram. Será? Eu recebi essa informação. Não querer o Pitana na final do Campeonato Alagoano, ela tem que fazer sorteio. É o melhor ato do mundo, nem da América do Sul, que veio aqui ministrar cursos para a arbitragem alagoana. Marcelo Cabo vai falar agora a respeito do Clássico. Entre as perguntas, quem será o 10 do Galo? Longuine? O Michael vai aparecer fazendo a função do Diego Torres, o hermano que deu adeus, eu falei. Eu avisei aqui que o Diego Torres não estaria mais fazendo parte. Daqui a pouco eu até quero que o Gabriel e o JP não esqueçam e comentem se foi uma decisão acertada agora, prestes ao Clássico, pelo peso que tem um jogador, que é o Diego Torres. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo e depois analisaremos a mesma e falaremos também do provável time do Clube de Regatas Brasil em um ano de gestão dessa direção, capitaneada pelo presidente Mário Marroquim. Fala, Marcelo Cabo! O Guilherme Magalhães, da Gazeta Web, da Gazeta de Alagoas. Marcelo, o que você tem a dizer sobre a saída do Diego Torres? É uma atleta que não seria útil em sua ideia de jogo ou envolveu outros fatores? Boa tarde a todos. Influenciou vários fatores, né? É um jogador que, enquanto esteve aqui, foi muito importante para todos nós no contexto, mas a gente entendeu que o ciclo dele se encerrou aqui, ele seguiu a carreira dele. A gente agradece por todo o serviço prestado aqui ao CRB. Enquanto ele esteve aqui, ele foi um profissional com muita dedicação ao CRB, mas a gente precisa continuar olhando para frente e prospectar os atletas que aqui estão. Próxima pergunta, o Iverson Fernandes, da CRB Maceió. Marcelo, o Marcinho é um dos jogadores mais questionados pela torcida e também pela imprensa. Qual é o motivo da permanência dele como titular? As opções que eu tenho, momentâneas, o Marcinho vem em uma sequência, teve bons momentos aqui com a gente, é um jogador que se dedica muito no dia a dia, é um jogador que tem uma experiência muito relevante e a gente tinha outras opções assim ainda no DM, que era o Vico, que é o Michael Douglas, então a gente tinha ainda o Emerson, que não fez uma pré-temporada, vindo ainda, adquirindo sua melhor forma física e técnica, então dentre as opções que eu tinha, o Marcinho era melhor para que eu pudesse optar no momento. Próxima pergunta é do Tainan Mello do Pavel Brasil. Carlos, não tem nada de novo no Clássico 2002 para você, uma vez que você já treinou os dois lados do confronto, quais as diferenças entre o primeiro clássico que você comprou no Nordestão para esse da semifinal da Lagoa Landa? Onde você percebeu mais evolução? A gente, a diferença é muito grande, que eu cheguei, tinha apenas três dias de clube, ainda não conhecia muito bem o que estava acontecendo aqui dentro do CRB, na temporada, e agora a gente, com 45 dias de trabalho, a nossa evolução é notória, principalmente na parte física, e a gente hoje tem um grupo, um elenco mais encorpado, com mais opções, a equipe vem em uma participação muito boa da Copa do Nordeste, a equipe vem em plena evolução, eu acho que a gente chega bem diferente e muito mais forte para essa semifinal do que no jogo da minha estreia aqui diante do clássico. Próxima pergunta é do Luciano Costa, Marcelo Maicon, pode fazer a função do tempo do lance? Sim, com certeza, o Maicon me dá a opção, na verdade o Maicon é um meia, ele pode ser um meia 10 ou um meia volante, dependendo da circunstância, se a leitura que a gente tiver do momento do jogo do adversário, ele pode fazer, o Maicon tem uma origem de camisa 10, ele foi meu jogador como camisa 10 e depois foi meu jogador como meia, então ele me dá essa opção de fazer essa função também que o Diego fazia aqui no CRB. É uma postura da nossa equipe, a gente tem essa característica de marcar a saída de bola do adversário forte, tentar jogar o máximo possível no campo do adversário, ter uma postura ofensiva, e a gente não pretende mudar muito aquilo que a gente tem como característica. Claro que dependendo de cada jogo a gente tem uma nova circunstância, a gente já usou três sistemas táticos diferentes dentro da temporada desde que eu cheguei, já usamos o 3-5-2, o 4-2-3-1, o 4-1-4-1, então, hoje a equipe está treinada com vários sistemas, mas a característica da equipe ela é essa, é uma equipe ofensiva, uma equipe que marca a saída de bola do adversário, que gosta da bola e que propõe o jogo. Próxima pergunta, Rodrigo Fereviano, na rede. Marcelo, o que será fundamental para um bom desempenho e uma vitória no Clássico? A gente precisa entender que é uma semifinal, é um Clássico, e a gente sabe que a gente tem que ter uma postura acirrada, a gente tem que ter uma postura de tratar esse jogo como um jogo importante para a gente dentro da temporada, então, é um jogo que todo Clássico a gente precisa de algo mais para vencê-lo. O adversário é um adversário muito forte, é um adversário que vem numa temporada boa, fazendo bons jogos dentro das suas competições, mas a gente confia muito, principalmente nos nossos atletas, o trabalho que tem sido implementado aqui dentro do CRB, a gente sabe que a gente está crescendo dentro da temporada e com certeza a gente chega muito forte para buscar essa classificação final. Última pergunta do João Vitor da Nova Médio Jovem, Carlos, logo após a eliminada da Copa do Nordeste, o CRB já tem um jogo muito importante nesse ciclo. O que o time precisa fazer de diferente, faz um pouquinho direto nesse aspecto, para vencer o rival e se classificar para a final? A gente teve agora um bom parâmetro, essa sequência desses três jogos da Copa do Nordeste, o Sarrafo aumentou, a gente teve aí Fortaleza, Ceará, Esporte, e a gente, com exceção do primeiro tempo do esporte, a gente se ouve muito bem, a gente competiu bem, criou boas oportunidades, eliminou o Ceará no Castelão, então assim, a gente conseguiu nortear bem o momento que nós estamos vivendo aqui dentro do CRB e o parâmetro que a gente vai ter na sequência da temporada. E deu um parâmetro muito importante para aquilo que a gente vai encontrar agora na semifinal. Então é importante a gente estar bem focado, bem concentrado, ter uma entrega muito grande para a gente buscar essa classificação. Está aí, JP, o técnico Marcelo Cabo ainda falou um pouquinho da eliminação do Campeonato Nordeste, o que serviu de aprendizado, não sei se o Cabo na entrevista estava cansado ou se estava desanimado, que ele nunca vive desanimado, o homem é positivo, o homem é uma máquina. Mas está aí esse CRB comentado pelo Cabo que vai tentar vencer o CSA para fazer jus ao mando de campo e pela primeira vez em um clássico desde que o hermano o argentino o Diego Torres chegou sem o Diego Torres nem sequer no banco de reserva porque o Diego Torres foi desligado do Clube de Regatas Brasil. É, e ele falou em relação ao Diego Torres que ele foi muito importante, no caso do Diego Torres foi muito importante mas o ciclo dele encerrou mas encerrar na semana de um clássico semifinal do Alagoano eu não sei se é o momento na minha opinião não. Pelo peso que é o Diego Torres. Pelo peso, mesmo ele não sendo utilizado como titular. Desligado nas vésperas de um clássico. Tem um certo peso, a gente não sabe o que que passa na cabeça do restante do elenco também sobre isso, mas o fato é que o Longuine já seria esse homem ali no meio de campo. Eu acho que dá para jogar Longuine e Maicon. Na minha opinião dá para jogar colocar os dois ali Longuine um pouco mais à frente. O Maicon mais centralizado realmente. Eu acho que dá cabe ali no meio de campo do CRB. Quem seria o seu primeiro homem de marcação? Ele vem sempre optando pelo Martan. Ali colocando o Martan como... Sacaria o Iago. O Iago no caso, isso. Apesar de eu achar que o Iago tem um grande potencial para toda a temporada, ser um jogador muito importante, mas para o jogo de hoje o Maicon tem demonstrado quando entra que tem também pode... E a experiência do Maicon para esse jogo dessa primeira semifinal acho que é muito importante. Pode ser muito importante. O Iago acho que ao longo da temporada vai cavar o espaço. Já está ganhando muito espaço, já está ganhando muito tempo, mas acho que cabe o Maicon, o Martan e o Longini. Quem é dourado? Quem é dourado? Quem é dourado? Será que o Maicon já descobriu quem é dourado? Depois a gente pergunta isso para ele. O provável time do CRB então deve vir com o Diogo Silva no gol, na lateral direita Reginaldo, dupla de zaga. Quem? Reginaldo. The Flash. O Reginaldo cruza? Cruza. Cruza, né? Cruza. Dupa de zaga, eu colocaria o Iago Carvalho, o Iago Mendonça, perdão, no lugar do Gilvan, sacaria o Gilvan e o Goon. Você pegou o Iago e botou o sobrenome do Elton Carvalho. Pois é. E na lateral esquerda o Romão, obviamente, aí o trio de meio campo como o JP falou, é o mais regular. É o melhor jogador. É o melhor jogador. uma observação, ele não vai colocar três zagueiros no início da partida. Ele já testou isso em duas oportunidades, não deu certo e não é agora num clássico que ele vai testar novamente. Acho que vai ficar realmente a dupla de zaga. Talvez, num segundo jogo, provavelmente o resultado. Acho que num segundo tempo decorrer da partida com algum resultado favorável ele possa colocar ali o trio defensivo, mas iniciar o jogo com três zagueiros muito improvável na minha opinião. Exato. E aí, meio de campo, provavelmente o Martan. Eu acho até que o Longuini, a depender de como o Maicon e o Longuini estejam treinando, o Maicon ainda pode fazer a função de meio campista melhor do que o Longuini. O Iago está bem em campo, mas eu acho que vai Martan, Maicon e o Longuini o trio de meio campo. Mas você acha que o Maicon vai ficar mais à frente do que o Longuini? Eu acho que o Maicon... Não, no caso, o Maicon seria no lugar do Longuini e o Iago ficaria Martan, Longuini, Martan, Iago e Maicon. É uma opção também. Para mim seria o trio ideal. Muito defensivo, não? Mas o Maicon não ia ter mais... Ele ia ajudar muito na marcação, que é um problema que estava tendo. O Diego Torres não estava ajudando muito na marcação. O Longuini também não é esse homem para estar ajudando muito na marcação. e o Cabo gosta, querendo ou não. Seria um jogador que tem qualidade para dar passes, que finaliza bem também de longa distância e que ajuda também no setor de marcação. Mas você teria um jogador que marca mais, que é o Maicon, com uma qualidade boa de passe, mas perderia um jogador mais ofensivo, que é o Longuini, mas que também não tem um poder de marcação. E você já teria dois de marcação, ou pelo menos um. O próprio Maicon, o Martan, como disse o JP, e o Longuini mais avançado. Eu acho que o meio de campo mais equilibrado seria justamente o Martan, o Maicon e o Longuini. Eu entendo a questão de tirar o Longuini, mas eu acho que perderia alguma questão de criação. Porque na sua opinião o Longuini não está sendo decisivo, né? Isso. E outra questão, esqueci de comentar, o Marcinho foi também um alvo ali, sobre as atuações do Marcinho. Mas se a gente olha os atacantes de lado do CRB, quem é que está jogando bem? Não tem. O Emerson Nogueba quando entra, talvez tenha... É o jogo para dizer, Marcinho, é com você aí. É, né? Uma das últimas oportunidades também. Isso, isso. O Maicon Douglas não retorna, né? Na questão médica. E os outros, assim, Vico... Nogueba, prova que é jogador de segundo tempo. Segundo tempo, exatamente. Os outros que ganham oportunidade não rendem. Para mim, o trio de ataque seria Vico, Richard e Anselmo Ramon. varia o Marcinho, você? Com certeza, já passou da hora. Assim, o Richard foi bem no último jogo do esporte, contra o esporte, no primeiro tempo. Contra o Ceará, ele também foi bem. É, mas não sei, eu manteria o Richard, o Marcinho e o Anselmo Ramon. Pela última atuação do Richard, mas se eu olhar o todo o contexto, as outras atuações do Richard, eu ainda apostaria ali em colocar o Vico, talvez, em alguns momentos. Mas pelas duas últimas atuações do Richard, eu manteria esse trio de ataque. Então, depois do noticiário do CSA, o palpite, quero ver quem vai ficar em cima do muro e quem chega mais inteiro pela decisão. Pelo palpite, a gente imagina, mas está mais para o CRB ou o CSA no primeiro jogo. Como diz, o nosso colega, jogo de 190 minutos. Como diz, tenha calma, para onde vai esse jogo de 190 minutos? Então, provável, do Clube de Regatas Brasil, Diogo Silva, Reginaldo, o Gun, Capitão, o Gilvan e o Romão. O meio campo, que foi o do JP, que também eu concordo, seria com o Martan, o Maicon e o Longuine. O ataque, o do JP, que também, hoje está sendo voto vencido, o Marcinho, o Anselmo Ramon e o Richard. O meio campo do Gabriel, tiraria, sacaria o Longuine, colocaria mais um homem de marcação, que é o Iago, deixando o Maicon mais livre. e o Gabriel, barraria o Marcinho, colocando o Vico em seu lugar. Por aí, essa informação. E você, estagiário, está bom essa escalação? Que a gente falou aqui, ou você colocaria mais algum jogador? Não, o estagiário disse que está, que está bom, né? Que é por aí também. E, depois do noticiário do Galo, Clube de Regatas Brasil, que é o mandante do jogo, e esse ano, uma vitória do CSA e um empate. Então, a torcida do CRB ainda não viu vitória regatiana no Clássico esse ano. Lembrando que o primeiro clássico ainda era o Alain Al, né? E o segundo clássico, empate em 1x1, o CRB fez 1x0, mas permitiu empate. Foi 1x0 o primeiro clássico, gol do RR, Rodrigo Rodrigues, e no segundo clássico, foi 1x1. O Anselmo Ramon fez 1x0 para o CRB, e o zagueiro Werley fez o gol do CSA, depois saiu imitando a galinha. Só falar para o jogador do CSA que o galo do CRB não é o galo carijó, é o pássaro, mas o cara quer fazer a galinha. É, provocação, mas provocação sadia, né? O Werley que errou o passe, né? No gol do CRB. Mas aí depois, ele foi muito bem, reestreia do Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo chegou na semana do Clássico e comandou o CRB a Bairro do Gramado. E o Azulão? E o CSA? Esse CSA? O Azulão do Mutange que está construindo o seu CT. E não será no Mutange, né? Uma pena tanto a Pajussara para o CRB quanto o Mutange devido todo aquele problema, né? Da parte ali, da população, parte eu falo, mas que atingiu boa parte de bebedouro também, o Mutange ali, depois de mais de 100 anos de história do CSA a sua casa, o Mutange está sendo devorado pelos matos, a Lagoa que também que avança procurando novamente o seu espaço. E aí, estagiário, quando o Giovanni estiver pronto, tá certo? É só você me avisar, viu, estagiário? E... Tá no ponto já? Tá certo, então, vamos agora com a entrevista coletiva do Giovanni. Daqui a pouco a gente volta para comentar. O Giovanni que perdeu espaço, depois reconquistou e tem sido muito importante. É o CSA que não tem problema de ordem médica e nem disciplinar para o jogo contra o CRB, o Clássico. Fala, Giovanni! Iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Giovanni. Fernando Antônio, Sport News Rádio. Giovanni, como está a preparação para o Clássico agora de sábado? É... Preparação boa, né, a semana tem sido boa, tem sido bem trabalhada. Desde semana passada, né, tivemos um período grande para trabalhar, coisa que nós não tínhamos tido ainda, né, esse ano. Então, acredito que esses dias estão sendo bem aproveitados pelo Mozart e por todos para poder elevar a parte física, a parte técnica, né, tática, tem colocado aquele que ele quer para o jogo. Então, acho que está sendo bem aproveitado, né, e que possamos transferir isso para o campo no próximo sábado. Júlio César Oliveira, Pajussar FM, Giovanni, após a eliminação inesperada na Copa do Nordeste, conquistar um título alagoano virou obrigação para vocês? Como vocês de um grupo definem isso? É, realmente tivemos uma eliminação doída, né, na hora que nós queríamos, queríamos ter chegado na semi, depois na final, né, infelizmente não foi possível, fizemos um bom jogo, mas a partir do momento que você vai para os pênaltis, acaba sendo um jogo de loteria, então, qualquer um pode ganhar, né, então, nós sabemos que aqui no CSA nós sempre entramos para vencer os campeonatos, e o estadual também não é diferente, né, então, eu acredito que nós estamos com foco total agora no estadual, né, para poder fazer uma boa semifinal, fazer dois bons jogos, e assim garantir uma vaga na final, e aí sim depois pensar em título. Rodrigo Rocha, Time Football Show, Rádio Web Cidadania. Giovanni, pela primeira vez desde a sua chegada, o clássico na fase final do Alagoano não será numa final, mas sim valendo uma vaga na final. O clima para esses confrontos é diferente? E como você, um dos capitães do elenco, tenta passar sua experiência em clássicos decisivos para os que vão encarar isso pela primeira vez aqui? É, realmente é uma final antecipada, né, já na semi, realmente é a primeira vez que eu tenho vivido aqui no CSA, não só eu, mas hoje o CSA tem vários jogadores já passaram por grandes clubes, experientes, né, então nós temos nos mobilizado sim durante a semana, falando para fazer bons treinos, bons trabalhos, para que isso possa ser refletido em campo no jogo, eu creio que vai ser um jogo muito difícil, desde quando eu cheguei os clássicos sempre tem sido bem equilibrados, né, então eu creio que será mais um jogo resolvido nos detalhes e que possamos estar preparados, aproveitando bastante esses dias de treinamento para a gente fazer um grande jogo no próximo sábado. Fernando Paiva, TV Gazeta, Giovanni, como o rodízio dos jogadores nesse início de temporada ajuda o time para o confronto desta semifinal? Eu acho que não só o confronto para a semifinal, até hoje foi importante durante todo esse período, principalmente para nós, para o Mozo que consegue rodar, que consegue descansar e os jogos sempre têm sido jogados em alto nível, então isso é muito importante, também vai ser muito importante para a sequência do ano, para a Série B que vai ser muito puxado esse ano, então quanto mais qualificado e quanto mais entrosado tiver todos os atletas do CSA, vai ser bom, então eu não vejo que seja só para agora, próximo sábado ou semifinal, mas sim para o ano todo, que assim o CSA acaba ficando mais forte. Nelson André, da Maceió 2020, Giovanni, a chuva prejudicou o jogo do CSA contra o Esporte pela Copa do Nordeste, que notavelmente atrapalha o modelo de jogo da equipe, O time hoje está preparado para esse tipo de clima para as próximas partidas? Realmente, o nosso estilo de jogo ele depende sim, de um bom campo, de um bom estado do campo, nós gostamos de pó balão no chão, de ter toques rápidos, e realmente aquele jogo no primeiro tempo foi muito complicado, onde se usa mais a força, mais bolas aéreas, e no segundo tempo nós conseguimos fazer um jogo bem melhor quando conseguimos colocar a bola no chão e fazer nosso jogo. não tem como você se preparar para isso, então realmente é mental, aqui tem chovido bastante, mas nos treinamentos a gente não tem pego esse estado de campo, igual estava naquele jogo, então realmente nós temos que nos preparar mentalmente, que caso aconteça alguma situação novamente nessa fase de semifinal, que nós possamos desempenhar bem e sair com a vitória. Giovanni, você participou apenas uma parte do primeiro e o jogo completo no segundo clássico, Campeonato Alagoas e Copa do Nordeste, seguindo essa questão do revezamento do time, das modificações, gostaria que você falasse da sua evolução para esse próximo jogo completo, creio, até por conta do segundo jogo que você está melhor, tem evoluído bem? Eu tenho sim evoluído bem, infelizmente o joelho ainda leva um pouco de tempo para terminar o inchaço, ainda incha, ainda dói, mas tem evoluído nos treinamentos, essa semana, esses dias que nós tivemos de treinamento tem sido muito bom para poder ganhar um pouco mais de força, ganhar um pouco mais de trabalho em campo, que eu estava sentindo falta disso também, porque tudo foi muito corrido, mas eu acredito que a evolução ela é notória sim, que eu sei também que eu ainda tenho margem para evoluir mais, para entregar mais, para ajudar mais o CSA, eu nunca vou estar satisfeito, então, que já no próximo sábado eu possa fazer um bom jogo, que todos nós possamos fazer um bom jogo, sabendo daquilo que nós temos que fazer dentro de campo e que isso possa resultar em vitória e que a gente possa conquistar nossos objetivos juntos. da lista dos jogadores que estão há mais tempo, você é o próximo, faltam alguns jogos a ser contemplado com 100 partidas do CSA, porque já passou Rafinha, Leandro, Didira, ainda não será agora, mas esse ano quem sabe se isso não será completado, esse número não será atingido, né Giovanni? Não, se tem jogos eu já atingi, né, acho que você tem esquecido, foi contra o Atlético Alagoinha, Ah tá, foi o? Foi o centésimo, centésimo, tem razão, eu que confundi, eu peço até desculpa, acho que eu confundi que era alguma coisa um pouco mais à frente, talvez tenha sido gols, mas depois eu faço essa correção. Não, tranquilo, como eu sempre falei, eu sempre dei o meu melhor aqui no CSA, às vezes não sair como a gente quer, mas o pensamento é sempre no melhor do CSA, eu tenho sempre me cobrado para render em alto nível e quando isso não acontece eu fico assim incomodado, mas estamos aqui trabalhando com foco no CSA, com foco nos campeonatos e eu creio que hoje o CSA tem um arquivo muito forte, não só para o estadual, mas também para a Copa do Brasil e para o brasileiro, então que possamos continuar evoluindo, crescendo e alcançar nossos objetivos. É um jogador que se destaca na minha visão pela consistência defensiva, mas ele tem... É o primeiro homem, mas o Gabriel é mais. Ele ali do meio de campo é o que tem o maior dever defensivo, mas deve ter dado a opinião que ele gosta de atacar, deve gostar de chegar ali no campo ofensivo. Mensagem subliminar para o Mozart, é um jogador que ano passado era o titular absoluto, como você bem comentou antes da coletiva aí na tela, ele foi perdendo um certo espaço no clube, mas vai retomando esse espaço. Um CSA que para a posição dele hoje tem o Cedric, Cedric que jogou até como lateral direito nessa temporada, CSA que não tem mais o Yuri como volante. Gostando do Cedric, não é mais aquele Cedric. Inclusive, na minha opinião, o Lucas está fazendo melhor a função na direita do que ele. Tem uma diferença do Cedric e do Lucas, na verdade agora quem está ganhando essa posição é o Igor que chegou do Ceará, mas tem uma grande diferença entre o Cedric e o Lucas. O Lucas é um jogador que ataca muito mais do que defende, o Cedric defende muito mais, tem um poder defensivo maior do que ofensivo. Então, isso é que dava um espaço maior para o Cedric enquanto o Igor não chegava. E aí o Cedric quando entra é muito mais no meio de campo agora. E aí tem essa briga, o Giva Santos é um jogador que ano passado não estava rendendo tanto, manteve e está ganhando espaço também. Então os jogadores do meio de campo fazem uma briga boa principalmente por essa vaga defensiva no meio de campo. Está muito bem definido o que é ataca. O meio de campo ofensivo, o Gabriel, o Ian Rolim vem ganhando espaço também, mas essa parte defensiva e o Giovani está tendo que suar um pouco mais em relação à temporada passada. Outro ponto, ele falou sobre o tempo que o CSA teve para treinar, independente do motivo, o CSA terminou saindo na Copa do Nordeste, mas nove dias, é muito um tempo razoável para bom para esse clássico, específico para treino, para esse clássico que deve contar muito. Cada dia mais de treino o futebol brasileiro vale muito. Outro ponto que não foi abordado na coletiva era uma questão a mais para o Mozart, é a questão do trio ofensivo. Rodrigo Rodrigues tem vaga cativa, na minha visão, o Dalberto não briga ali com ele. O Dalberto é mais como uma opção para o banco para entrar durante a segunda etapa. Mas os atacantes de lado, o Oswaldo ainda não está na melhor forma física, a gente não sabe se ele vai chegar nessa melhor forma física. O Marco Túlio, que é um jogador que tem muita confiança do Mozart, não está rendendo, um jogador que oscilou demais desde a chegada no CSA. O Mozart sempre tenta recuperar o Marco Túlio e muitas vezes não consegue. E aí seria a opção para botar o Lucas Barcelos, que quando está entrando está indo muito bem. Até o Felipe Augusto mesmo pode ganhar um espaço nesse time titular, vem ganhando muitas chances também. Quem não está ganhando tanta oportunidade para iniciar é o Barcelos. E ele está cavando espaço, está tendo boas atuações, pode ser que durante a temporada, não sei se para esse jogo, esse primeiro jogo da semifinal, mas durante a temporada ele tende a cavar um espaço. E aí, Gabriel, Giovanni, entrevista coletiva e daqui a pouco a gente vai para as informações de Asa e Murici para a gente fechar também o programa porque é a outra semifinal e nós vamos transmitir tudo para você. Giovanni, que tem sido importante. E esse azulão aí do Mozart com o Giovanni nesse meio campo? É, então, jogador importante, permaneceu aí um dos poucos jogadores do time titular que permaneceu da temporada passada e a gente vai ter aí então, uma provável, o Carnet no gol, Igor na lateral direita, a dupla de zaga deve contar com o Erle e o Wellington e o lateral esquerdo o Hernandes, que vem sendo também o titular do time do CSA. Volantes, provavelmente Giovanni como primeiro volante, aí fica a dúvida, o Mozart tem experimentado às vezes o Cedric como um segundo volante, às vezes coloca o Lysenrique também, eu acho que ele vai testar o Cedric mais uma vez como segundo volante e como meio campo o Gabriel. E aí o trio de ataque deve vir com numa ponta o Osvaldo, na outra ponta o Lucas Barcelos, na minha visão está merecendo mais do que o Marco Túlio, mas o Marco Túlio por ser jogador de confiança do Moza pode ser que esteja entre os titulares e no campo de ataque na centro avance é o Rodrigo Rodrigues. Alguma observação aí? Uma observação, o William foi muito bem no clássico da primeira fase do Alagoano, só que ele teve um problema muscular e ainda está recuperando. Nesse ataque eu acho que talvez o Osvaldo pode pintar para o segundo tempo, às vezes vem sendo uma escolha do Mozart para pegar talvez a defesa do adversário cansada e o Osvaldo não aguenta jogar com alta intensidade os 90 minutos, então pode ser uma opção para o segundo tempo. No ataque eu colocaria o Felipe Augusto, apesar de não ser um grande atleta, não ter tanta qualidade de técnica, mas é uma opção interessante, para clássico, ele demonstra sempre muita vontade, então o Felipe Augusto de um lado e o Lucas Baccellus do outro, o Rodrigo Rodrigues no comando. O Giovanni jogou sim clássico contra o CRB e foram 11, duas vitórias, sete empates e duas derrotas. Estava um pouquinho confuso. Estava um pouquinho confuso. Eu acho que ele, e mesmo assim o primeiro clássico esse ano não, que ele estava. Se ele disse isso, estava no primeiro clássico, então duas vitórias, o que importa para a torcida do CSI é que ele vá dentro de campo. Pois é, e ele estava. Para a gente ir para Asa e Murici sem ficar em cima do muro, Gabriel, não ria, sem ficar em cima do muro, quanto é que vai ser o clássico deste sábado com transmissão? Meu medo de ficar em cima do muro é o muro cair. Se for o muro do Rei Pelé, eu tenho medo de salvar. Mas com relação ao jogo, pelo tempo de treino e também pela forma como o time do CSA vem jogando na temporada do CSA, pode sair com um resultado positivo. E esse resultado positivo, na minha visão, seria o empate. Pelo que os dois times vão ter amanhã, a questão da torcida estar mais favorável para o time do CRB e o CSA por outro lado está no encaixe técnico está melhor, eu acredito que o empate seja o melhor resultado e aí no jogo de volta o CSA deve vencer e garantir o empate com gols ou sem gols? Um a um. Um a um. Para você, JP, o clássico deste sábado na rede, se reclamar a gente começa às 10 horas da manhã. Clássico entre o CSA e o CRB, alguns jogos raramente são bons de assistir realmente, mas sempre tem algum jogo muito mais... Último jogo de jogando sete empates. É muito empate e eu acho que não vai ser diferente nesse primeiro jogo. Acho que vai ser um 0x0 ou um a um, mas na decisão o CSA no outro jogo o CSA ganha. Para mim, um a zero o CRB do Anselmo Ramon e eu não fico em cima do muro. É o clássico das multidões com as duas torcidas que o Na Rede transmite para você. Cinco da tarde, 17 horas, a bola começa a rolar muito antes, mas muito antes o Na Rede estará no Rei Pelé com a chegada dos dois ônibus, das duas delegações, os dois ônibus para você. Aí o torcedor diz, quem chegar primeiro ganha. o CRB chegou primeiro no clássico, perdeu de um a zero no primeiro e o CSA chegou primeiro no segundo clássico e foi um a um. E agora, Asa e Murici para a gente fechar o programa, no primeiro confronto no estádio José Gomes da Costa e Murici deu Asa. Dois a um no finalzinho, baixinho, massinho, deu números finais. O Asa que está sendo dirigido pelo auxiliar, que é o Jota, que foi ex-jogador do Asa. Eu falei com o Jota ao final do jogo e ele resumiu que o time entrou com muita garra, com muita determinação e que não tem nada decidido para levar o resultado ou pelo menos não precisa perder o Asa para se classificar para mais uma final. Quero lembrar que se o Asa for para a final e o jogo for contra o CSA, o segundo jogo é no estádio Rei Pelé. E se for o CRB, o segundo jogo é em Arapiraca porque o Asa fez a melhor campanha. Se o Murici passar, da mesma forma. Se for o CSA, o segundo jogo é no Rei Pelé, decide em Maceió e se for o CRB, ele decide o título em Murici. 2x1, Gabriel, começo com você o primeiro jogo entre Murici, 1, Asa 2 em Murici. Uma vantagem gigantesca, apenas uma vantagem ou é essa vantagem que o Asa leva porque em Arapiraca é difícil bater o Asa com o retorno do Feijão que não atuou porque estava suspenso. Feijão e Júnior Viçosa também, né? Isso, exatamente. Estavam fora e estão de volta dois jogadores de extrema importância. Eu diria que os dois principais jogadores do Asa para a temporada e com certeza vão fazer a diferença. Uma vantagem na minha visão gigante do time do Asa porque uma vitória fora de casa por 2x1, jogando por empate, obviamente o Asa não vai jogar retrancado nem seguro mas tem a questão de jogar ao lado da sua torcida isso conta muito e o time do Asa acaba sendo melhor tecnicamente do que o time do Murici. Então na minha visão o Asa deve até vencer novamente o jogo contra o Murici no próximo domingo mas é um jogo ainda nada decidido, né? Como a gente está falando aqui o favoritismo fica no papel na hora que a bola rola tudo pode mudar mas na minha visão o Asa tem uma vantagem gigante e deve jogar a favor disso. Na rede que transmitiu a vitória do Asa diante do Murici 2x1 o Wagner Diniz lateral direito que não é o Wagner Diniz do Vasco arrebentou com o jogo mas o craque do jogo foi o Moraes que jogou muito esse sim é conhecido já foi jogador de divisão de base de seleção Vasco da Gama Corinthians também dá para o Murici se tirar essa reverter aí essa desvantagem hein JP? Dá, né? Futebol mas a vantagem que o Asa leva é muito significativa e o Asa vai ter o retorno desses dois principais jogadores vai contar com o apoio da torcida o Fato Casa no interior faz muita diferença e assim dá para reverter mas é um jogo muito complicado para o Murici o planejamento do Asa para essa temporada por ter um calendário completo o Asa teve Copa do Brasil o Asa vai ter Série D aí pela frente foi elevado teve uma estruturação melhor do que a do Murici para essa temporada o Murici que não vai jogar Série D que não tem calendário após o Alagoano que busca justamente o calendário nesse jogo lembrando que quem passar vai ter um calendário vai conseguir uma vaga nas competições nacionais do ano que vem então é um jogo muito importante vale vaga para a final sim as equipes vão buscar o título mas só de passar para a final já garante um calendário para a próxima temporada o que é muito importante para as equipes do interior de Alagoas tá certo e já que você tá com a vez placar para Asa e Murici partida que o Na Rede transmite no próximo domingo no estádio Fumeirão que é o Coraci da Mata Fonseca em Arapirá eu acho que 2x1 para o Asa 2x1 para o Asa e você Gabriel? 3x2 para o Asa 3x2 para o Asa meu placar é de 1x0 para o Alvinegro gigante gente é o seguinte encontro marcado e é especial porque amanhã tem o Clássico nós vamos abrir 2h30 antes a nossa jornada esportiva CRB e CSA com o mando de campo do Galo mas a torcida do CSA estará presente também pelo menos até agora e no domingo Asa e Murici direto de Arapiraca grande abraço para todo mundo um beijo no coração de vocês boa noite para você viu JP? Boa noite até amanhã final de semana recheado tem o primeiro jogo da semifinal entre o CRB e CSA tem também Asa e Murici que a gente vai estar lá né Gabriel lá em Arapiraca e é isso só mandar um boa noite a todo mundo Boa noite Gabriel Boa noite Rodrigo boa noite a todo mundo que nos acompanhou e é isso né final de semana recheado vamos rumo aos 100 mil né vamos rumo aos 100 mil e no final do programa abraçando a toda a direção do CRB um ano de gestão que o presidente Mário Marroquim juntamente com toda a direção continue com determinação com honestidade com muito amor e principalmente ao lado da nação ouvindo também a torcida que é muito importante grande abraço para todo mundo e principalmente a você internauta razão maior da nossa existência amanhã tem mais rumo aos 100k alguém comprou como é que é o nome do que você falou lá não o Marcão o Marcão que falou não o Marcão que falou não conheço que história era o Marco Silva que estava falando tchau beijo no coração de vocês até amanhã Tchau